Fala galera do canal, tudo bom? Na próxima segunda-feira 17, o Palmeiras vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, às 20h30, na Arena MRV, em jogo válido pela nona rodada do Brasileiro. O Bolave Brasil transmite a partida em tempo real. Para o jogo, a Bel deve iniciar com o Everton, Rocha, Naves, Murilo e Piqueires, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga, Estevão, Lázaro e Rony. Ainda haverá um treino no domingo antes da viagem até BH. A notícia ruim vem por conta da lesão sofrida pelo Meia Rômulo, na coxa direita, no treino da última sexta-feira, 14. O jogador já iniciou a recuperação no núcleo de saúde e performance. Com isso, o jogador deve desfalcar o Verdão contra o Galo. O Meia, por ser do mesmo setor, costuma substituir Rafael Veiga em algumas partidas, geralmente entrando no decorrer do jogo. Porém, é nítido que o atleta está em fase de adaptação, e a tendência de receber muitas chances ainda no Palmeiras ainda não foi concretizada. Rômulo tem 22 anos e chegou ao Alviverde logo após o fim do Campeonato Paulista, sendo destaque do novo horizontino na competição. No início de sua jornada na equipe, havia até questionamentos da torcida de o porquê o jogador não ser tão aproveitado por Abel Ferreira. Atualmente, o palestra é o seis colocado do Brasileirão com 14 pontos somados. A equipe vem de uma vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, no Allianz Parque. Defendendo o título de atual campeão brasileiro nas próximas três rodadas além do Atlético Mineiro, o Palmeiras enfrenta o Bragantino, Casa Juventude Casa, e o Fortaleza Fora.